Ajeita aí rapaziada, cuida que cuida Massa Vamos embora rapaziada, um esquentazinho aqui Um bar da Kombi Bora Ninho Cuida Olha o parceiro aqui também, que acompanha a gente no Youtube Ninho, cadê Lu? Rapaz, Lu Olha meu presidente, a gente tem a guerra lá na esquina Esse é o presidente que tá largando, viu? A gente tem a guerra na esquina Pra vir pra cá, o bar da Kombi Mas vai te dançar pro Caio, Capão, disse que o dele já cagou aqui A gente tem a guerra pra vir pra cá, ele não veio não Então cagou mesmo Vem que bronca A gente tem a guerra lá e correu Desse jeito aí rapaziada O golinho pegado aqui O ceifador também Então tá o pai pai Vem que bronca O golinho aqui rapaziada Bom dia pai Desse jeito galera Depois do arejo já tem aquele esquentazinho Vai dar o vídeo mais fácil E saber até onde a fibra chega O ceifador tá ali Plantando bem Pai, é muito vento Ó, cortei no canto Isso pai O goleirinha bula aqui O goleirinha de bete O golinho ali soltando as notas também Passaria do parceiro ali Bolo O nome do passaria é bolo, né? É Ó, show de bola Cantando muito também Pegado, né? Desse jeito aí Bom dia Olha o ceifador Rapaziada Ferramenta galera Cuida ceifador Levou uma chuvinho, né rapaziada A gente colocou um ninho também aí Pra dar aquele teste E ver se ele gosta do ninho Mas a gente não vai deixar o ninho Soltando tanto Tem muito passarinho top aí rapaziada Tem muito passarinho bom Desse jeito aí Nada compra, rapaziada Desse jeito Cuida Os golinhos soltando as notinhas dele Dá um pai pai Do parceiro ninho Quentazinho rapaziada Sexta-feira Vê que broca Olha a rapaziada pegada ali Tem uns pássaros, né? A baleia, é A baleia A baleia Isso leva a culpa Quando ele fez um Tem que ver um Tem que levar a culpa Quando ele fez um Tá de bosta por aí Agora falou, velho Cuida pra cuidar, mutuqueiro Que tamo desse jeito aí Baderninha Dá uns quentazinho Pra dar aquele ritmo Aos pássaros, né? Tem coleiro Tem papacapim Tem baiano Trouxe bolinha hoje Trouxe o ceifador Bolinha saltando as notinhas dele Ó, ceifador cantando Tamo pegado, né? Tamo pegado Tamo desse jeito aí Olha o bolinha cantando É top, rapaziada Se esquentazinho aí Depois da puxada no mato Isso ajuda demais aí É dar ritmo ao pássaro É dar ritmo ao pássaro A gente caga Leva o que tem uns quatro filhos Caga Só com o cão Ele mesmo já foi dito Tá bom O cão tem que ocupar um pão Isso na campeada O cão tem que ocupar um pão Tá o goleiro cortando O ceifador cortando Boa, garoto Tá o paipai O goleiro ali, ó Soltando as notas dele Tá pegado, hein? Ninho, cadê Lune? Rapaziada, eu fiquei de correr, porra O passarinho dele O passarinho de Lune não canta aqui não, né? Esse aqui é o termino bar da compra Aí não vai a guerra pra cá E aí o passarinho dele já acabou aqui duas vezes Diz as mais línguas Aí hoje eu ia tirar a prova do Ninho Eu não digo mais nada Mas por que ele não veio hoje? Quem tá combateando com ele é Ninho Não, não tem combate mais não Que bronca Tamo desse jeito Tamo desse jeito aí, rapaziada Tamo desse jeito aí, rapaziada O goleiro soltando as notinhas O ceifador também chegando muito bem Ó, pai, pai Ué, qual é o nome do passarinho? Qual é o nome aqui? O nome da colegria dele? O nome da colegria? Ô, Beto oi irmão qual o nome dela? qual o nome? o nome dela? bebê tamo junto coleirinha aí do Beto Sato de Garra também soltando os cantos bolo sal paipai tamo desse jeito aí rapaziada cuida que cuida olha o cefadão como tá rapaziada cantando muito muito top esse passarinho pra essa modalidade de paterna, de pendurado ele não se intimida canta muito olha aí na próxima vez aí a gente vai tá trazendo xodó e vai tá fazendo esse teste também bolinha centradinho soltando as notinhas então é desse jeito aí galera quem gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal quem não é inscrito compartilha né deixa o comentário de vocês aí aqui embaixo que vai ser muito importante que eu também vou tá respondendo todos beleza? cuida que cuida muito queiro que é desse jeito mais um esquentazinho hoje a gente tá no bar da coube a gente já veio aqui uma vez olha isso olha o cefadão como é que tá galera soltando as notas o papá rolinho ali tá bem tá bem os passarinhos tudo afiado tudo cantando tá o paipai ali embaixo bolo ali do amigo também soltando as notas bolo ali do amigo também soltando as notas bolo ali do amigo